Cara, vou ser sincero com vocês, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter esse lado racional do futebol, né? Eu gosto de ter esse lado científico, que estuda estatística, que quer entender os padrões, que quer entender como o time vai ganhar, que quer ter o jogo na mão. Só que o futebol, ele não é um jogo que permite domar o futebol. O futebol, ele é um jogo extremamente indomável. E eu acho que esse acaba sendo o charme de um esporte que, em muitos momentos, tudo pode acontecer. E eu acho que o desafio do Atlético nesse jogo contra o Ipiranga é domar o esporte. Não domar o Ipiranga, mas domar o esporte. Tentar controlar o futebol para que as armadilhas do jogo como um todo não peguem o Atlético. O Atlético, ele é melhor que o Ipiranga. O Atlético é muito melhor que o Ipiranga. Só que o grande ponto é, nem sempre o melhor vence. E não que isso seja uma desculpa. Se o Atlético for eliminado pelo Ipiranga, é uma das maiores vergonhas possíveis que o clube poderia sentir em um ano tão especial como o Centenário. Mas, ao mesmo tempo, o que o Atlético pode fazer? Ele não pode entrar em campo com a garantia que ele não vai ser eliminado. Então, a partir do momento que você não tem garantia de nada, você tem que jogar futebol. E desculpa, gente. Sendo bem sincero com vocês, me perdoa. Eu acho que, em muitos momentos, o Atlético não teve essa percepção na temporada. Que é só jogar futebol. O Atlético, em muitos momentos, ele entrou tão condicionado a defender, a transição, a encaixe individual. E isso tudo é muito importante no jogo como um todo. Só que ele esqueceu do mais simples. Que era jogar futebol. Que era tocar bola. Que era dar liberdade para os jogadores, principalmente para os mais talentosos, fazerem o jogo deles. E a chegada do Martim Varini, ela me empolga no sentido de... Eu acho que, pela primeira vez, a gente vai ver futebol. Pela primeira vez, a gente vai ver os jogadores. Não com o método maluco e nem com o método medroso. Porque conviver com as ideias do Osório, ou conviver com o receio do Cuca de acreditar que o Atlético poderia chegar mais longe, deve ter sido muito difícil para esses caras. E esses caras, eles também não conseguiram entregar mais do que era necessário. Então, a partir do momento que chega um técnico como o Varini, com boas ideias, com conceitos ofensivos, com conceito que vai deixar a bola no pé do Atlético, é impossível eu não me animar. Ah, Thiago, mas só isso é suficiente? Agora o Atlético vai virar um Manchester City? Óbvio que não. O próprio Varini, ele fala na Rede Furacão. É natural que, com o tempo, o trabalho cresça. É natural que, com o tempo, o trabalho evolua. É natural que, com o tempo, a gente se estabeleça mais até como time de futebol, principalmente, coletivamente. Mas, até o tempo não chegar, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa ser organizado. E eu acho que, em alguns momentos, a gente precisa ser livre. Se a gente conseguir competir como a gente competiu quando o Cuca estava aqui contra os melhores times do Brasil, porque a gente competiu pra caralho contra o Flamengo, a gente super competiu contra a Palmeiras, super competiu contra o Botafogo. Se a gente for mais organizado do que nesses dois trabalhos, e se a gente conseguir dar liberdade para os nossos maiores talentos se sobressaírem, o Atlético é um time muito forte. Eu tento pensar com a cabeça do Varini, que é um técnico que estava numa realidade completamente diferente. Gente, cara, esse cara deve estar se sentindo um privilegiado. Eu volto a dizer, pra mim, um Atlético é melhor que qualquer clube que tenha na América do Sul, fora os clubes brasileiros. Qualquer, River, Boca, qualquer. O grande ponto é, o Atlético precisa de um trabalho técnico. Isso vai separar o Atlético, nesse momento, mas também nos próximos meses, dessa dualidade entre céu e inferno. Qual vai ser um inferno para o Atlético? Se o Martim Varini chegar e não der uma resposta? Se o Martim Varini chegar com um novo modelo, e nem esse modelo for suficiente? Aí, realmente, uma revolução vai precisar ser feita. Porque a gente está apostando, desde o começo da temporada, nessa ideia de jogo. Ele precisa de tempo, ele precisa de paciência, ele vai precisar que os jogadores comprem a ideia deles, mas eu falo até com certa tranquilidade, que é o método de trabalho mais compatível que a gente tem em relação à característica dos jogadores. Então, é uma peça que eu estou esperando desde o início do ano chegar. Futebol não acontece do dia para a noite. E os jogadores, eles reagem muito ao futebol que acontece e ao futebol que não acontece. Quer um exemplo? Seleção Brasileira. Você acha que a Seleção Brasileira é pior que o Uruguai? Você acha que a Seleção Brasileira joga essa bolinha só? Não joga, mas o trabalho do Orival é ruim, como era ruim o trabalho do Diniz. Lembra do Atlético de 2018? Lembra como um time mais organizado, se baseado numa ideia mais bem definida? Ou nem uma ideia mais bem definida, mas uma ideia mais compatível à característica dos jogadores? Fez com que o Atlético reagisse, que o Atlético virasse outro time? Se em 2018 o Atlético virou outro time, por que não o Atlético não pode virar outro time em 2024? Se a gente viu o Pablo crescendo em 2018, por que a gente não pode ver o Mastriani e o Dioli? Se a gente viu o Vega crescendo em 2018, por que a gente pode ver o Zappelli e o Christian? Se a gente viu o Bruno crescendo em 2018, por que a gente não pode ver o Fernandinho? O Lorde, por que a gente não pode ver o Esquivel? E eu não estou comparando o nível técnico, mas eu estou comparando o potencial de crescimento que um bom trabalho pode gerar em bons jogadores. Sabe? Então, esse pensamento já é muito mais para o lado do céu. Porque, cara, eu acho que já teve uma quebra de expectativa muito grande no centenário do Atlético. O torcedor do Atlético está mais incomodado com o ano do que ele está feliz com o ano. Mas isso gera um cenário que eu acho que é até positivo para o Varini, nessa perspectiva de céu e inferno, que classificando para a Libertadores, dando um jeito nesse time em relação ao modelo de jogo, mostrando que esse time tem um potencial para a próxima temporada, o Varini já sai grande. E, cara, desculpa, pega uma preleção do Varini, pô, beleza, bastidores é algo muito manipulável, o que os clubes postam, tudo bem. Mas, cara, vi a fala do Varini. Vê se você não tem convicção no que aquele cara fala. Sempre rola a pergunta, né? Como o Petralhi escolheu o técnico? Como o Petralhi escolheu o Varini? Eu acho que muito a partir do diálogo que ele teve com o Varini. Porque é super convincente. E, conversando com pessoas do clube, falaram. Esse cara, ele sabe motivar. Ele tem esse lado motivador muito forte. Porque é um cara que trabalha muito sério. É um cara que está dormindo no CT. É um cara que está junto com seus auxiliares, quase que numa missão de vida. Então, não tem espaço para brincadeira. Não tem espaço para mais ou menos dentro da missão que o Varini aceitou e da missão que o Varini deixou muito claro que é a missão mais importante da vida dele como profissional. Então, assim... Ah, Thiago, o Varini vai dar certo? Não vai dar certo? Eu já respondi mil vezes. Não tem como prever. O Varini pode ser o pior treinador da história do Atlético. Mas, antes, eu acho que a gente tem quase que obrigação de se apegar ao Varini. Porque é ele que pode nos levar ao céu. A gente sabe muito bem quem está levando o Atlético nesse conceito mais para um lado negativo, mais para um lado de inferno. Eu sei quem está causando inferno na minha vida, na sua vida. E você também sabe. Não precisa falar muito, não. Mas, nessa dualidade entre céu e inferno, eu acho que eles estão muito próximos. Eu acho que o Atlético, ele não se afundou ao ponto de não poder ir para o céu. Eu acho que o Atlético está numa linha muito tênue ainda de uma temporada completamente contornável. Mas isso vai partir dos jogadores. Isso vai partir da postura. Isso vai partir do respaldo da diretoria para dar paz e credibilidade para o trabalho do Varini. Cara, porque assim, ele convencendo esse grupo, a gente passando do Ipiranga, jogando um futebol que apresente alguma melhora, já começando a conquistar um pouquinho a diretoria, a diretoria dando paz para trabalhar. Beleza, a gente tem o cerro, a gente pode perder para o Bragantino, mas no final das contas, é o caminho. É a luz no fim do túnel. Porque uma coisa está ligada à outra. O comportamento da diretoria, o comportamento da comissão, o comportamento dos jogadores, e eu digo mais, o comportamento da diretoria influencia o comportamento da comissão que influencia o comportamento dos jogadores. Nesse momento, quanto mais longe a diretoria estiver do time do Atlético, melhor. Porque hoje a diretoria do Atlético significa crise. E o time do Atlético precisa de paz. Ainda mais em um jogo decisivo quanto esse. Ainda mais em um jogo importante como esse. Sabe? Então, assim, acaba sendo um sentimento, acaba sendo um sentimento que, cara, a gente precisa, de alguma forma, a gente precisa, de alguma forma, tentar tirar algo positivo desse cenário como um todo. É difícil, o torcedor está machucado, o torcedor está incomodado, mas um trabalho que promete ter essa nuvem não vai ser o melhor dos mundos. Não vai ser o melhor dos mundos. Porque eu acredito nesse trabalho. Eu vou ser maluco aqui com vocês, mas eu acredito nesse trabalho. Posso estar muito enganado. Eu acredito ainda que esse elenco tem potencial de encaixar e dar um retorno. Para mim, faltava o treinador. Eu espero que a peça que faltava tenha chegado de verdade. O Varini é uma incógnita e não vai ser uma vitória contra o Ipiranga que vai transformar o Varini no técnico dos nossos sonhos. Mas que ele mostre um trabalho com sustentação para que a gente possa empolgar. E que o time mostre um futebol que permita a gente empolgar. Varini, eu estou doido para me empolgar com você. Isso aí eu falo com tranquilidade. Valeu, meu camarada. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.